Inocente Eu sou inocente Inocentaço Então mão na cabeça Como é que eu saio daqui, gente? Caralho, eu fiquei preso na escada Que merda é? Por que que tá me atirando? O Didi tentou me matar Eu fiquei preso na esc... Eu vi, eu vi Eu vi Eu vou finalizar ele Eu vi Eu morrei forçando Quem que atirou? Eita, eita Eu, eu... Mata aí Matou o pedombi? Ô, a gente sobe aqui na privada aqui Quem é o Didi? É Didi É o Sam Não, não Ô, quem é esse filhão? Ah não, zero, zero é detetive Tá bom Ô, tira de sniper Tira de sniper Tira de sniper Calma aí, eu não achei nenhuma arma Foi aqui em cima Foi aqui em cima onde eu tô Foi aqui em cima de onde eu tô Arma X? É Muita credibilidade, sei ou não Até acreditei Ó, a arma X tá lá em cima Tô usando a barco Lá em cima aonde? Eu me matei, me matei Eu vou me matar aqui Tá parede de madeira ali, ó Direção, W Me matei Eu vou me matar no fogo Eita porra Eu vou me matar no fogo, porra Que caralho Fiz o ritual da morte ali, ele Não era Não era? Não dá pra ver se era, né O cara tá no meio do fogo ali Eita Porque um já morreu Caralho, que porra foi isso? Brincadeira Um troidor já morreu? Quem morreu? Quem era o troidor? Foguimita Foguiminha Alguém jogou foguiminha aí, ó Pra me matar Quem matou? Quem matou? Eu matei Vamos ver se é ele Não é, cara É o segundo que o Sam mata E que não era Tô achando muito estranho isso aí Ele falou que não é Que morreu, velho Cara, matar o Sam, mano Matar o Sam Matar o Sam Oi, ele tá olhando pra mim aqui Ele tá olhando pra mim aqui o Sam Cadê o Sam? Morreu? Não Morreu Fugim deles, filho da puta Morreu, só vocês dois Vocês vão morrer Por que você mata? Só tem a gente Só tem nós três? Não sei Pera, dá pra empurrar o carro Caralho, tem um banheiro aqui, ó Vaso Mano, como é que pode ser tão lixa, mano Caralho É muito, é muito Corre, cara Tô me atirando aqui Só tem nós três E eu sou inocente O que é isso? Aaaaah Desgatava, irmão Eu fiquei procurando o resto no mapa Só tem nós três Eu, detetive E o safado Eu fiquei jogando granada E comecei a chorar depois Eu tava só nas intrigas Eu não dei um tiro Mano, eu tava do lado do Bernardo Ele virou de costas pra mim Mó confiante ali Eu falei, é ele? Já matei Eu vou com o Quentin, cara O Nicolas Caralho, os cara aqui Se eu morrer foi o Cavaco ou Dava Eu sou inocente Eu sou inocente total Bernardo Olha quem tá atrás de mim aqui Esse cross Eu? Tô longe de você, cara Como assim? Com essa galinha na cabeça aí Galinhazinha aqui, pô Namorado Ué, por que eu morro? O Zero tá muito suspeito Tem ideia de sniper aqui em cima O Zero tá suspeito mesmo Tá mirado aqui Tô quieto Aí, aí, aí Ele é assim, mata Cê morreu atrás 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 Olha só o que esse arrombado fez Olha só o que esse arrombado fez Ele era detetive E subiu Falou O Zero tá suspeito Começou atirar no Zero Eu tava mirando lá Fui atirar também Aí ele O Dava tá atirando no Zero Mas é lógico, porra Você tá atirando também idiota Só que era pra eu atirar no Zero Aí, o Gator tá lá em cima na casinha Tava atirando no Sniper aí É ele mesmo Esse vagabundo aí Tem casinha aqui? Tem Tem a casinha no cantinho Opa, eu caí Limpol O Igor tá lá no banheirinho na casa lá em cima Limpol 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 Caramba Ó, tiro de doze hein Eita, alguém caiu aqui duro hein Caíram duro aí Cavalo Ó, era o arma, era a culpa Ai Didi também O Didi, o Didi Eu não, eu não Cadê o Didi? É alguém em cima Ele vai acreditar no cara Vai acreditar no cara Vai acreditar no cara É o Kroos 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 Não cara, eu só não entendo uma coisa Eu só entendo uma coisa O Didi tava com o arma X ali que era bandido O arma X matando geral E ele ali Como é que pode? Eu vi que era investigar o corpo do Ó Zero Ó O bagulho tá doido hein Didi tá lá em cima Ele tava quietinho na casinha Tô de olho dele Tô aqui Tô aqui Tô aqui Eu acho que quem tá na casinha suspeita demais Tô aqui também Ah Nesses DJ tá suspeitando dos outros Ah Não tem nem vergonha Não tem nem vergonha Cara, eu não sou traído nunca, cara Eu sou de bobeira Não tem nem vergonha Ó Ó Sai Zé, sai daqui Sai daqui Tá uma suruba na casinha Já tomou dano hein Cavaco tá dando tomada hein Você morreu, Sam Se eu morreu, Sam Se eu morreu, Sam Eu caí da janela Ó, levantou aí, cuidado Achei que você tinha morrido Se jogou aqui, velho Porque tu atirou nele e achou que tinha matado É isso, né? Não, não Eu sou inocente, eu sou inocente, Sam Se eu morrer é o Sam Não, já sabe, né Que diz Que diz Ah, o cara tá muito mirado em mim, galera Eu ficam aqui no cantinho Ó Bernardo, olha só morreu a Bernardo hein Eu tô escondido aqui Ai, eu tenho quase certeza que é o Bernardo, Mané Cavaca e está comigo Cavaca e está comigo Quase certeza que é o Bernardo Eu tô escondido É, tá escondido quem tá escondido é suspeito Ó, ó Quem que tá vindo aqui perto de mim Cavaca e está comigo É o zero É o zero É só a galinha aqui ó O Olha Tem permissão pra subir aí, crush? Não, mano. Ó, zero. Ó, o DJ vai subir. Tô subindo, hein, crush. Tô subindo. Ah, o Cavaco tá aqui. Sai daqui, Cavaco. O Cavaco tá aqui. Negativo acerto aqui. Eu vou descer. Ele vai matar todo mundo. Ai, como é? Matar ninguém. Matar ninguém. Matar ninguém porque eu sou inocente. Sai daqui. Eu tô preso na escada. Não, não, não. Quero participar dessa putaria lá, ó. Se eu morrer, foi o granardo, hein. Eu acho que ele vai tacar granada lá em cima e matar todo mundo. Acho que é isso que eu devia fazer. tacar granada lá e matar geral. Quem é o detetive? Quem é o detetive? Não tô conseguindo sair da escada. Eu tô preso aqui, ó. Então pula. Fica apertando espaço perto do show aí que você vai sair. Galera, quem é o detetive? Acho que ele já morreu. Eu acho que ele faleceu aí. A arma xisca dele. Opa, ó o Dava. Sai daqui, Bernardo. Rala, Bernardo. Ué, e o Chico? Inclusive é pra um... Chico caiu. O Cavaco tá me mirando, ó. O Chico caiu? O Chico caiu? Sim. Ô, gente. Só tem um... Ô, gente. Você teria trocado. Não sou eu. Galera, só tem um terrorista, tá? Só tem um. Só tem um? Olha o Cavaco. E um é você, né? Não dava. Não. Não? Não. É você, Cru. Eu sei que é você, entendeu? Essa caixa escondida aí que nem o filho da puta. Eu poderia ter te matado faz tempo, velho. Eu tô de branch, eu tô de branch. Pra nada. Tô sim. Ó, o Cavaco tá meado vindo pra minha direção. Eu vou aí que eu quero ver. Não, desce. Se você subir eu vou meter bala. É, então eu vou... Ah, não, não, não. Ai, quase morri. Puta merda. Ah, só eu vou meter o pé. Totalmente desnecessário isso, velho. O Cavaco morreu. O Cavaco morreu. Não, foi eu que atirei. Foi eu que matei o Cavaco. Ele subiu aqui e eu atirei aqui. Eu não vou deixar vocês me matarem. Não sou eu. Não sou eu. Ai, ai, me atiraram. Vem de trás, vem de trás. Vem de trás. Deve ser sniper. É sniper. É o Didi ou o Sam? Não, não. Não, eu tô aqui. Não foi daqui, não. Não foi daqui, não. É alguém lá na porta da janela. É alguém lá na porta da janela. Não sou eu. Não sou eu, Sam. Tá enganado. Ai, não foi o Cross que me atirou, não. Não foi o Cross. Eu tô me defendendo. Eu tô me defendendo. Eu tô no meio do mapa de 12. Não sou eu. Mas eu acho que não é o Sam. Você tá aqui de 12. Não sou eu. Olha o zero. Caralho, bugou. Não sou eu. Olha lá. Eu tô me defendendo. Alguém de sniper, cara. Alguém. O Sam, eu tô de olho em você aí. Eu tô de olho aí na janelinha, Sam. Não falei. Não, eu falei que eram vocês. Tomar no cu. Quem era? Era o Didi. Era o Didi. Era o Didi. Sou eu. Alguém saiu. Eu resolvo as coisas, entendeu? Como funciona pra mim. Eu resolvo. É isso que eu faço. Depois de matar... O Sam, por que que você... Como é que você não viu o Didi atirando em mim? Eu tava me defendendo. Mas ele não atirou. Então quem atirou em mim? E tem mais. E tem mais. O Cavaco morreu porque é burro. Eu falei, não sobe aqui que eu vou atirar. Alguém atirou em mim? Ele subiu totalmente desnecessário. Eu acho que foi o Cross. Não foi a gente, não? Eu quis fazer companhia. Ah, eu duvido ter sido o Cross. Ah, foi? Mas o teu tiro fez eu matar eles lá, galera. O Dava atirou. O Dava atirou. É o Cross. Eu não atirei. Galera, vocês escutaram algum tiro? Vocês escutaram algum tiro? É mentira. O Cross é o mentiroso. O Cross é o mentiroso. Ele tá me atirando. Eu não dei um tiro. Vocês escutaram o tiro do Cross agora? Sam, Sam. Eu não vou atirar. Mata ele se não for ele pra matar. Mas eu não escutei tiro vindo daqui, cara. Não, não teve tiro nenhum. Não teve tiro nenhum. O que você tá fazendo aí quietinho no canto aí? Porra, minha arma... Cadê minha arma, velho? Aí, 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 aí. É, agora... Agora... Aí, ó. Exatamente. Eu matei o Cross, mas ele era inocente. E eu também sou. Então o Cross é doente. Quis fazer intriga. Pô, o Cross atirou lá. Aí, alguém tá jogando granada lá do fundo, cara. Tio Zero lá. O Zero tá atirando, o Zero tá atirando. É o Sun, então ele matou dois. É o Sun, é o Sun, é o Sun. É o Sun, é o Sun. Eu matei só... Eu matei só... Olha só. Ele matou o Cross, cara. Eu só quero que me explique, o Cross me explique, porque dessa intriga desnecessária. Tu morreu? Tu morreu? Morri! Não, deixa acabar a partida que você vai entender. Ah, tá. Vou entender, filha da puta. Não, tu vai entender. É só você apertar o seu mouse aí que você vai entender o que aconteceu. É o Zero, tá? Porra! O Didi tá atirando de mim, eu capaco! Não sou eu, não sou eu, não. Você matou o Sun, cara? Eu juro que eu não sei quem é. Tanta sujeira, tanta canalice que eu não sei. É o Didi, cara. O Didi tá lá de cima atirando em todo mundo esse arrombado, velho. Tu matou o Zero? Tu matou o Zero? Eu matei! Então é só eu e você, cara. Quem foi que me matou? Alguém que fez a... É, 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 é. Quem foi que me matou? Alguém pode dizer, por favor? Que eu não vi? Eu. Não sei. Eu. Porque eu tava atrás de ti, tu atirou no Cross. Não, é. Porque eu acho que pra mim o Cross era com certeza o... Oxi. Caraca, o Cavaco mandou benzão, mas de burô ali. Ih, rapaz. Doze é foda. Doze não dá não. Doze não dá não. Doze não dá não. Então explica, Cross. Não, então. Foi o seguinte. O Didi pegou esse cantinho que eu nem sabia que tinha no mapa. E ele tava atirando com a Sniper. E na hora que ele atirou, o som parecia muito que veio de você. 100%. Mas pra que que o Didi atirou? Senão... Eu não faço ideia. Eu não atirei não, não atirei não. Alguém de Sniper atifou? Será que dá pra entrar no vaso? Puntinho de Sniper. Não, mas não era eu não, ó. Deve ter sido o Didi mesmo, que tava matando todo mundo que nem maluco. Nossa, eu não sei. Eu atirei de doze no Bernardo. O Cross me acusou desse jeito e eu tive que matar, não tem jeito. Mas eu tinha certeza que era tudo. Eu tava errado. Eu tinha certeza. Eu tava até...